Oi gente tudo bem eu vim trazer para vocês um brigadeiro muito legal que é o brigadeiro de milho brigadeiro de milho naquele milho de latinha tá pessoal então esse é o brigadeiro de milho de latinha a gente vai usar meia lata de milho né eu tô usando vou mostrar para vocês cadê aquele milho tá ali eu tô usando esse aqui ó pessoal tô usando esse milho de sachê né mas você pode usar de latinha também tá então eu vou usar meia latinha desse milho então a brigadeiro de milho que dá para ser feito com a lata tá então vamos direto para receita nós vamos colocar a meia lata de milho no liquidificador junto com uma caixa de leite condensado e nós vamos colocar também meia caixinha de creme de leite e depois quando tiver na panela a gente vai acrescentar meia barrinha de chocolate laca tá meia barrinha de chocolate branco então nós vamos bater tudo no liquidificador né só até ele dá aquela desmanchadinha né pessoal até o milho desmanchar se você quiser você pode coar coar ele né e eu prefiro cozinhar assim com os gruminhos do milho né com aquela da película do milho né não tem problema porque eu acho que fica muito mais gostoso mas se você quiser pode coar também então pessoal agora nós vamos cozinhar ele né ó então eu vou colocar ele direto da forma que eu que eu bati ele no liquidificador não vou peneirar se você gosta que é um creme mais lisinho tá pode peneirar coar ele tá bom e eu vou colocar o chocolate lá que esse aqui é opcional para você que não quiser colocar o chocolate não precisa é eu acho que vai ficar um gostinho bem gostoso fica um gosto bem bom também se colocar um pouquinho de chocolate e o chocolate também tem a gordura né que vai deixar o brigadeiro mais macio então vamos lá gente e fica uma delícia esse brigadeiro não tem erro pode fazer com o milho da latinha que vai ficar bem gostoso bem delicioso tá agora se você quiser fazer a eu quero fazer com milho verde a você pode pegar então picar meia xícara de meio milho verde e fazer também né então eu coloquei meia latinha né na verdade dá uma meia xícara um pouquinho mais de metade de uma xícara daí você pode pegar espiga com milho verde tirar o milho verde e fazer também a mesma coisa o mesmo processo olha que lindo gente estamos chegando agora no ponto ainda tá um pouco molinho ó pessoal quando você faz assim ó e ele volta e se junta não é o ponto ainda dele você tem que fazer assim ele ficar né então aqui ó ele tá se juntando então ainda não é o ponto tá então duas formas de ver o ponto bem bacana aí são essas aqui aí que você você faz assim ele se juntou não tá no ponto ainda ó então nós temos que esperar você fazer assim e ele ficar tá quase chegando e outra forma também é quando você faz assim ó pra mim ele ainda tá mole né mas tá chegando lá já tá chegando no ponto né eu fico muito feliz pessoal porque o eu tenho muita gente me relatando aí nos comentários vários que aprendeu o ponto comigo e isso me deixa muito feliz muito alegre de saber que vocês estão aprendendo bastante comigo né então de poder tá ajudando uma boa parte de gente que que curte aí meu canal né que é inscrito olha que bonito ai tá lindo eu tô vendo uns uns pedacinhos grande deve tá uma delícia ó então agora vamos ver de novo vamos passar a colher aqui ó pessoal assim já é o ponto dele ó ele não tá voltando e quando você pega na colher e ele demora para cair ó ó como ele tá ficando ele tá parando em cima bastante creme ó essa montainha aqui ó que ele tá fazendo esse aqui também assim a duas formas assim de você ver o ponto do brigadeiro tá bom pessoal então agora vamos tirar pronto desliguei a gente desliga e mexe uma que a gente mexe para dar o brilho e outra que a gente mexe para ele parar de ferver na panela o principal de tudo é parar de ferver na panela né a gente mexe parou de ferver a gente consegue tirar ele todo bem uniforme sem ele criar aquela casca de fervura então agora nós vamos colocar aqui nesse refratário né que coisa mais linda esse creme olha isso agora a gente dá aquela espalhadinha para fervor para quentura não ficar tudo acumulada não acumular quentura né e nosso creme esfriar e ficar uniforme bem bonito uniforme né agora vamos colocar colocar nosso plástico e levar para a geladeira durante duas horas ou fora da geladeira de um dia para o outro ou durante oito horas né até ele pegar uma consistência bem legal para a gente estar enrolando ele é olha que lindo é então esse aqui é o nosso brigadeiro de milho daqui a pouco a gente vai voltar enrolando então pessoal vamos enrolar agora nosso brigadeiro né achei um cantinho aqui para enrolar o brigadeiro aqui tem uma luz legal então aqui está o nosso brigadeiro de milho olha que lindo gente né então ele está bem amarelinho nós vamos estar passando ele pessoal no choco power branco né essas bolinhas brancas aqui é o choco power branco mas você pode também usar a sua criatividade passar em outro lado né da sua preferência e eu vou passar ele no brigadeiro no açúcar amarelo também tá então vamos lá ó que consistência maravilhosa ai que macio amei vamos então fazer ele maiorzinho para passar no açúcar ó gente que lindo então ele de mais ou menos umas 20 22 gramas esse brigadeiro né vamos passar no açúcar agora para passar no choco power então como o choco power ele é mais graudinho a gente tem que fazer ele menorzinho mais ou menos umas 10 gramas por aí 10, 12 gramas né então a gente já tem que diminuir ele bastante para passar no choco power umas 12 gramas acho que está ótimo né então e fica super delicioso dessas duas maneiras pessoal fica muito gostoso vamos passar agora envolver ele no choco power muito bonitinho ó e delicioso esse brigadeiro está muito gostoso muito gostoso mesmo pessoal eu dei provando e ele está muito bom então vocês viram gente como dá para a gente fazer o brigadeiro de milho com o milho da latinha ou aquele milho do sachê que vende no mercado e fica maravilhoso inclusive ele dá aquela impressão que ele é meio salgadinho aquilo ali até ajuda para cortar aquele doce forte né do leite condensado então você acaba fazendo um brigadeiro bem mais saboroso né ó gente que lindo maravilhoso então esse brigadeiro está espetacular faça aí vocês não vão se arrepender tá bom os clientes vão amar esse brigadeiro aí você pode enfeitar ele como você quiser pode colocar o mms mms verde deixa eu pegar aqui gente deixa eu pegar aqui aqui eu tenho confeta né então eu tenho aqui vou colocar um confetinho aqui gente ó colocar um confetinho até desse aqui dá para colocar também ó olha que legal dá para colocar amarelinho né então fica até o critério tá pessoal vocês que escolhe como que vocês vão refeitar o brigadeiro eu tô só dando uma sugestão né então essa sugestão aqui é uma sugestão muito bacana tá olha gente que lindo esse brigadeiro eu vou provar um quero provar esse aqui pessoal que delícia muito bom gente o gosto do milho tá espetacular podem fazer sem medo tá com a caixinha podem fazer com com o milho de sachê o milho da caixinha vocês não vão se arrepender tá bom um beijo curte aí dá o teu joinha teu like se tu gostou se inscreve no nosso canal quando a gente gravar mais vídeo vou tá vai tá o youtube vai notificar se você tiver inscrito e ativado o sininho tá bom beijo tchau